Vamos agora fazer uma experiência que é de funcionamento em paralelo dos resistores. Vejamos. O circuito está funcionando. Temos o resistor de 1K que a gente viu. Se nós colocarmos outro resistor de igual valor em paralelo, veja o que vai acontecer. Colocando em paralelo. Pronto. Verificamos que a carga ficou com maior luminosidade, não foi isso? Isso se deve ao quê? Porque a resistência equivalente das duas agora está com um valor menor, fornecendo maior tensão. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos medir qual é o valor dessas duas resistências em paralelo. Quanto é que vai dar? Vou deslegar aqui. Pronto. Veja. A teoria diz que dois resistores de mesmo valor em paralelo, ele deve indicar a metade do valor. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o teste e selecionar aqui para um valor menor. Vamos ver o valor. Vou botar em 2000. 2000 pontos. Em 2011. E agora vamos fazer a medida. Colocando as ponteiras de um lado para o outro. Vejamos quanto vai indicar. Olha, indicou aproximadamente 490 por 500. Praticamente, tem 490. Que é exatamente a metade do valor das duas. Isso porque esses dois resistores são iguais, de mesmo valor. Quando dois resistores são de mesmo valor, ligados em paralelo, você pode pegar o valor de um deles e dividir por dois. Isso você pode fazer tranquilamente, correto? Então, pega-se o valor de um deles, pode ser, porque são iguais, e divide por dois. Então, você vai ter o resistor equivalente. E aí, o que é que vai provocar? A carga vai receber maior tensão, porque ela vai deixar passar maior quantidade de energia.